Fala galera aqui que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui ó de divulgando o canal galera Se vocês quiserem que eu divulgue o canal de vocês aqui lá é só vocês ir lá na minha página aqui que tá aqui ó A página aqui do Facebook que é a front page do canal é só vocês virem aqui e compartilhar esse vídeo aqui galera Esse vídeo aqui que eu vou postar é só você vir aqui na página aqui do Facebook e compartilhar galera Só isso vocês vão lá compartilha e deixem aí e comentar o link de vocês Primeiramente vocês no vídeo comentar o link do canal de vocês dizendo que compartilhou e depois compartilha Só isso aí e vocês vão estar aí no próximo vídeo mas só vou divulgar dois hein galera, dois Os primeiros dois que compartilhar aí o vídeo eu vou colocar aí no próximo vídeo E se tiver mais aí pode ser no próximo vídeo E também galera, segue aqui ó, eu aqui no Twitter galera, tem um Twitter aí, segue aí Só tô ali com 24 seguidores aí, segue aí pra subir mais um pouco ali Eu tô te seguindo aqui ó, 244 aqui E também galera, bora aqui ó, a gente vai divulgar dois canais aqui galera, dois parceiros aqui ó Porque aí no último vídeo eu fiz lá, mas ninguém não foi lá Eu também me esqueci de postar o vídeo lá, de postar o vídeo lá na fanpage aí a galera não compartilhou Mas nesse aqui, quem for lá e compartilhar aí, falar o nome ali na descrição do vídeo lá que eu compartilhei lá na fanpage Eu vou em divulgar no próximo vídeo, dois vídeos aqui ó, vou divulgar dois canais aqui Que é dois parceiros aqui do nosso canal galera, vou em divulgar ó Primeiramente vou aqui ó, no JW7 aqui, é um canal de games, é ó, JW7 Games E ele faz vídeo ó, de PES 2017, mas ele vai, eu acho, depois vai trazer aí 2018, tem aqui também, ele joga aqui ó, é Cartola FC também aí E é só, tem esses dois vídeos aí no canal dele aí Eu acho que ele tá começando agora, mas tá aqui ó, tá aqui com 307 inscritos Se inscreve no canal dele, para bater esses 400 inscritos, quem sabe chegar nesse 1000 inscritos Mas bora ver também o próximo canal aqui ó, é o canal aqui de mentira ou não, o canal mentira ou não aí Se inscreve no canal dele, ele só tá com 190 inscritos, se inscreve no canal dele ó galera E o canal dele é top hein, gostei do andar, tá aqui do canal dele Tem ó, tem film page, tem o facebook dele aí também, ó, segue ele aí no facebook e bora ver os próximos Trai vídeo aqui ó, de, um mistério da nasa, é coisa de mistério da nasa E aqui ó, 10 truques mágicos aí, que qualquer um pode fazer, deve ser isso, é, qual é, qualquer um pode fazer Tem aqui também ó, 10 truques que você deveria saber ó, então, é um canal máximo né Tem coisa desse, é que tem, acho que não, deixa eu ver aqui, tem alguma gameplay aqui no canal dele Tem aqui ó, mistério, tem aqui, mágico, é, mistério também, coisa de mágico, fazer mágica Tem aqui ó, ali tem alguns tutorial também ó, tutorial aí de, truques que vocês, vocês deveria saber Até no caso de coisa massa aí, tem vários vídeos top hein, se inscreve no canal dele aí pra ele bater esses 400 inscritos Que ele vai chegar nesse 1000 inscritos aí também, se inscreve no canal dele Eu depois vou voltar aqui pra ver se vocês se inscreveram, se vocês se inscreveram no canal dele também aqui E no canal de JW7Games aí também, se inscreve no canal deles dois aí Para ajudar o canal da galera aí galera, e é isso aí também segue aqui ó, nossa fanpage aqui no facebook E tem também meu facebook aí ó, kephelipewichester E tem aqui o meu twitter galera, saiba que aí também twitter, tá tudo aí na descrição aí E é só vocês aí seguir, e é isso aí, pessoal teve esses dois canais aí que ninguém compartilhou no último, último vídeo que eu postei lá Também eu nem tinha compartilhado, eu me esqueci de compartilhar, depois foi que eu fui compartilhar Assim galera também, é, não deixe de deixar o like aí nos, nos vídeos aí que eu tô postando aí E a galera aí às vezes se esquece aí, de deixar o like, as visualizações fica boa, mas os likes não estão apoiando muito bem as séries não galera Deixa o like pra vocês aí, se você não deixar o like eu vou ter que ir para essa série que eu tô fazendo E tentar trazer outra série pra ver que vocês curtem Então é isso aí, é isso aí, um recado que eu queria dar aqui pra vocês E os dois canais aí, que eu vim aqui divulgar pra vocês galera Então, compartilha esse vídeo, para que eu possa divulgar o canal de vocês aí no próximo vídeo Então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixe de deixar vocês, se inscreva no canal, deixe seu like Compartilha na rede social, galera, divulga seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau